Não precisa ler o nome, não, viu? Só o texto. Coloca Arthur pra ler o texto, deixa eu ler só aqui. Coloca Arthur pra ler o texto, deixa eu ler só aqui. O que é eu? Vai, Arthur. Vai aí. Vai. Excuse me, can you help me, please? Let's go, Arthur. Eu vou ler só um personagem. É, turista. Já começou? Já. Já, já. Oh, eu posso provar, eu posso provar, eu sou um turista também. O que mais pode ser feito aqui no parque? Wow, you can go to a river and cruise, espera, you can go to a river cruise in Bumba, Bumba. A Bumba? Yeah, that's kind of a boat over here. It passes through a boat quay and park quay. It's so nice. It's very beautiful. I took this cruise yesterday. Great, thank you very much. Enjoy your life. Ok, então, aqui nós temos um texto que fala, aqui tem um texto que fala sobre a questão da visita, né, de Kina, lá em Singapura. E ela vai falar com o guia turístico e tal. Já terminou, Sofia? Sim. Pronto, aí agora o Ícaro vai ler a outra página. Aqui, Ícaro. Vai. Tem nada não, vai ler assim. Pois aqui demorou não, aqui foi rápido. Lê aí, Wendy, por favor. Depois o Ícaro passa, aí vai ler. Aí, então, aqui, ela tem, ela tá junto com um turista, né, e que vai andar nesse ferryboat, esse negócio aí, parece, não é uma banana não, ferryboat mesmo, né? Aí, aí ela tá lá e tal, e achou, e achou a cidade bem legal. Aí, Singapura, a capital é Singapura, City State, location, Southwest, Asia, a área é 717 quilômetros quadrados. A população de 5 milhões, 858 mil e 441 habitantes. Então, tem um próximo texto que Luiza vai ler pra gente, já que ela tem afinidade com coreano. Aí, aí ela sabe de inglês e vai ler pra gente. Pronto, eu vou passar, vou descendo. Então, nós temos aqui os documentos, os elementos naturais, como rios e montanhas. Eles podem ser usados como pontos de referência de algum lugar. Na foto, Rio Puro, um trecho do município de Manoel, Urbano, no Acre, em 2012. É, o Henry, continua a ler. Aí, Luísa, lê aí pra mim, por favor. Luísa, lê aí pra mim, por favor. Não, professor, não. Sim, como é que você vai te comunicar com os coreanos que tem estado de talento? Não, eu não sei nem falar a minha língua direito, eu não sei falar com ninguém. Sabe que você até puxou o R como se fosse... Vai. Não, não, por favor. Vai, Luísa. Eu juro que se eu falo alguma coisa, retombo alguma coisa, eu posso tirar pontos não, mas... Yasmin, vai. Lê aí, Yasmin. Lê qual? Lê qual? Lê qual é o cross-cultural. Singapur é um state with men that is a sovereign nation format, owned by a single city and its dependent territory. Another former state are the Vatican City and Monaco. Isso. Aí, ó, correct the information below. Singapur is a country? Yes or no? Ela é, Singapur é uma cidade, um país? Aí você vai dizer que não, claro, né? Que Singapur, de acordo com o texto, ele é uma cidade-estado. Ok? A resposta aí, você bota aí a correção, dia 30 do século. Corrigido. Aí vamos pra próxima questão. Ok, vamos pra próxima. Entendeu aqui a questão das estações de um ano e tal? A gente vai, essa aqui não precisa. Aí agora vamos pra aqui. Polos e hemisfério. Continua, Wayne, por favor. Aí, olha. Nós temos aí, People Speak French em Singapura. Hein? Não. As pessoas falam o quê? English. Fica lá no outro texto. Malé. Certo? Chines. Em Tamil. Tamil. Em Singapur. Certo? Aí, se você fez aí o exercício, corrija. Certo? Corrige aí. Pra que a gente possa adiantar. Aí, Tina will go on a kernel ride. Não, ela vai num bote. É tipo um bote aquilo ali. Quem já foi em Lucena já sabe como é, né? É tipo é um ferry boat. Tina will go on a boat. Né? Boat ride. O ride. Peloce. Certo? Pronto. Vou passar. Só um minutinho. Aí, tem o hemisfério aí, ó. E os polos. Os polos. Tem polo norte, polo sul. Os hemisférios norte, hemisfério sul. Que separa. É a linha do Equador. Viu? Aí, lembrar. E ainda tem outra linha aqui. A Antártida é no polo sul, né? Isso. A Antártida é no polo sul, e não no polo norte, viu? Tem gente que pensa o contrário. O nome dessa florzinha aqui é chamada Rosa dos Ventos. Ela indica a posição leste, oeste, norte, sul. Tem que desenhar sobre essa rosa dos ventos. Não. Para que eu perdi. Certo? Então, falando sobre os polos. O polo norte, polo sul. A Antártida fica no polo sul. Certo? Não é habitável lá. Só tem... Porque é muito frio. Aí, tem umas pesquisas lá. Tem umas bases de pesquisa. E aqui do lado tem a rosa do vento, viu? A linha do Equador separa o hemisfério norte e o hemisfério sul. E... O seu áudio está travando para mim. Não estou entendendo nada aí. Aí, o N continua. O norte fica acima do sul. Então, ela está atravessando aí o rio, certo? O rio. Então, é esse ferribolto. Luísa já foi lá em Lucena? Alguém aqui já foi em Lucena? Eu falo aqui não. Já foi. Eu já. Então, aí, você for pelo ferribolto ou for pela pista, pela BR? Não sei. Eu nunca fui lá. Hã? Então, onde fica isso? Ei, professor. Não fui boa a balsa. Vê esse, professor? Litoral... Litoral Norte. É Lucena. Isso fica perto do centro? Não. Fica perto do Cabedelo. Já foi pela balsa. Eu não digo que eu só fui perto do Cabedelo, mas por lá não. Pronto. Oi, Marcos. Diga. Já foi pela balsa? Já foi pela balsa. Não sei quantas vezes. Já fui de moto. Já foi pela BR. É um pouquinho só, cara. Bem rapidinho. É, rapidinho. Eu já fui um monte de vezes pela balsa, porque minha vó tem uma casa lá. Já terminou? Lê aí o que é planisfério, Wendy. Aí do lado. Aí, ó. Ditoral Norte. Ditoral Norte. Ditoral Norte. Ditoral Norte. Ditoral Norte. Não, ele quer ir atravessar lá, viu? Ditoral Norte. Ditoral Norte. Gostou da travessia lá. Doa de andar. É, não. É o gás, meu filho. O gás todo dia de manhã aparece nesse dia. Aparece cantando aqui. Antigamente era mais cedo. Certo? Então, vamos aqui. O hemisfério... O Norte fica acima do Sul. Depende, né? Depende aí. Então, a gente vai ver o próximo aí. Evelyn, lê aí esse aí. Os mapas que pretendiam representar. Evelyn? Esse aí, essa parte que tá aparecendo na tela. Então, vocês já copiaram, não, não, Ana? Porque eu preciso passar pra outra página. Com certeza. Então, eu vou passar pra próxima página, viu? Professor, tem embaixo, não? Tem embaixo que sim. É, pra próxima questão que diga. E aí, Marcos, lê aí pra mim. Gardens by the baby. Tu é doido, Marconino? Ai, homem. Você aprende errando. Pronuncia errando. Aí vai aprendendo, homem. Ave Maria. Vai. Tá bom. Gardens. Não, não vou ler, não, Marconino. Vou, não. Vai, homem. Então, eu vou ler e você vai pronunciar, viu? Tá certo? Tá bom. Gardens by the baby. Oi, Marcos. Oi. Ô, Marcos, você lembra de mim naquela hora? Se eu lembrar. Foi, pronto. Eu li e não aprendi. Aí. É porque não pratica. É diferente. Vamos, Marcos. Gardens by the baby. Gardens by the baby. It's the perfect place. It's the perfect place. É, vou repetir de novo. It's the perfect place. It's the perfect place. To enjoy. To enjoy. The vibrant plant. The vibrant plant. Life and escape. Life and escape. Aí, aqui, ó. Aí, a gente vai pra próxima página aqui. Continue, Evelyn. Aí. Agora, imagina uma situação. É. The city, Boston. Oi? The city, Boston. The city, Boston. For a moment. For a moment. Don't miss. Don't miss. The super tree. The super tree. Grove. Grove. Where you can. Where you can. Give. Find. Where you can find. Find it. Where you can find. Onde é que você tá aí? Eu tô aqui. É. Embaixo. Don't miss. The super tree. Repetendo. Eu acho que eu me perdi. Não sei se você tá no meio. Tá na quarta linha. Tá na quarta linha do texto. Ah, tá. Don't miss. Don't miss. The super tree. The super tree. Grove. Where you can find. Where you can find. A cluster. A cluster. Of the iconic. Of the iconic. Futuristic. Futuristic. Structure. Structure. That have. That have. Sustainable. Sustainable. Function. Function. Ones. E os spots. Pronto. Vou passar aqui, ó. Então, tem esse aí. A América invertida. Aí, o sol, às vezes, tá pra baixo. O frio tá pra cima. Aí, tem essa questão, viu? Essa questão, a gente vai ver depois. Aí, vamos ver aqui. Esse aqui que é importante. A gente vai ler o texto. Sofia, lei de novo aí. Independente da representação. Aí, vamos lá. É, once you spot. Once you spot. Is wonderful. This wonderful. Wonderful green space. Wonderful green space. You want to be. You want to be. Able to stay. Able to stay. Away. Away. Muito bem. Tá vendo? Tem a pronúncia boa. Agora, tem que fazer secorrido, viu? Tem que secorrido. Você tem a pronúncia boa. Aí, ele pergunta aqui. Onde nós podemos encontrar essa super árvore aí? Essa árvore futurística. Onde é que eles estão? Onde é que essas árvores estão? Logo no primeiro, no texto deles, né? Qual é a primeira frase? Estão onde? Nos jardins. Gardens by the bay. By the bay. Muito bem. Pronto. Certo? Então, nós temos aí. What is the super true growth? O que é essa árvore aí, futurística e tal? É justamente estruturas, né? Vou mudar a página aí, para você continuar a ler, viu? Aqui, ó. Direções e pontos cardeais. Isso é importante. Lê aí, Sofia. Responde aí. Responde aí. Responde aí. Pronto. Aí são essas estruturas, certo? Aí tem essas estruturas sustentáveis. Então, essa é a resposta aí. A gente já está corrigindo, porque eu vou pedir lá no Google Sala de Aula, viu? Quando eu estiver copiando, eu vou pedir, ó, tal de eu, azeói, poste lá a resposta. É, bota essa resposta lá no Google Sala de Aula. Hoje está danado aqui de tanto carro de som. Hoje está tendo o que hoje, Marconi? Sei lá. É porque hoje eles passam aqui vendendo as coisas. Meu amigo, eu estou com... Eu estou com tanta fome, porque eu estou com dor de barriga, bicho. Tem coisa boa. Obrigado. Você vai comer por depois. Deixa eu estar na hora, tu como. Eu aí, vamos lá. Leia, read the question below, and discuss with a classmate. What, why is Singapore an eco-friendly city? Certo? Aí, essa frente e quatro, não vou fazer não. Vamos para o próximo texto. Certo? Vou apagar aqui, viu? O Marconi, é para postar lá no Google? É, mas não agora, só quando eu disser, tá certo? Tá, ok. A gente vai para a próxima atividade aqui, que eu já dei essa aula, no dia 5 de agosto. Aí, a gente vai corrigir. Depois que eu corrigir, eu vou dizer, tal dia, poste isso aqui. Vamos, Gustavo. Tasmânia. Tasmânia, Austrália. Já vou, já vou, já vou. Bom dia, todos. Bom dia. Bem-vindo à Tasmânia, Iceland. Antes de começarmos a nossa tour, vocês têm alguma perguntas? Excuse me, vocês podem nos dizer, por favor, sobre o famoso Tasmânia e o cavalo? O Tasmânia e o cavalo é um carnívoro marsupial. Alguns pessoas pensam que há um grande alivio nesta montanha, e eles estão com medo de ele. Vocês têm ouvido inacreditável histórias sobre isso. Muitos dizem que o cavalo normalmente aparece durante a temporada tão hungry e férios. e o Taddy's grab all it can find, mas eu, pessoalmente, eu não vou fazer esse som. É, tá bom, tá bom. Oh, meu Deus. É isso aí, Jutudo, correndo, viu? Aí, ó. Pronto, então, essa é a rosa dos ventos, olha, tem o norte, tem o sul, tem o leste, tem o oeste, tem o nordeste, tem o sudeste, tem o centro-oeste, tem o noroeste, certo? Então, nós temos ainda as subdivisões ainda dessa parte aí, tem os cardeais, os colaterais e os subcolaterais. Nós usamos mais o norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, certo? Nós estamos em que região do Brasil? Hein? Qual a nossa região? É a nordeste. Então, nem tá no norte, nem tá no lão. Não, não me engano. Qual é o problema de vocês aqui, hein, que estão rindo? É o povo rindo aí. Hum? É o povo rindo aí, as meninas aí, pelo amor de Deus. É doido não, é doido aí. Só cobrou o sul. É, qual é o problema? Pronto, nós temos aqui o aniversário do meu papaiinho. Olha aí, esse restante pra terminar a aula. Lê aí, Wendy. Eu não vejo graça aqui, por que vocês estão rindo? É doido. Ainda não entendi a graça de vocês. Tem algum palhaço aqui, tá fazendo alguma graça, pra vocês? É o menino aí. Estão sendo criancinhas agora, estão querendo voltar pro sexto ano, né? Será que todo dia se é o segundo sermão na semana, viu? Onde foi? Então, ó, tem aí a Tina, ela vai tá lá na Austrália, na Tasmania, e ela diz que ela pergunta lá sobre esse demônio da Tasmania, Tasmania débil, então nós temos aí o Guia falando que isso é uma lenda, ele existe, mas ele não é assim como as pessoas pensam. Ele é um marsupial, ele é carnívoro, e tal, e nesse momento que eles estão falando lá, solta um grito, e todo mundo sai correndo, inclusive tinha, né? A Austrália, a capital é Canberra, location é Oceania, a área é 7 milhões, 741 mil, 220 quilômetros quadrados, quase o tamanho do Brasil, e a gente tem 8 milhões aqui, population, 25 mil, ok, só um minutinho, 25 milhões e 47 mil, provincial australian dollar, language in English, national até australian, certo? Aí, nós temos o exercício, que a gente vai terminar agora. Lê aí pra mim, o Arthur. Pronto, gente, sexto ano, deixa eu ver quem mora, só falta um minuto, a gente vai encerrando, que daqui a pouco vocês têm aula de artes, viu? Tá certo? Pronto. Estudaram hoje, peraí, não tem ensaia não, que a gente vai fazer a revisão. Aí, estudaram sobre as rosas de vento, direções de pontos cardeais, estudaram as relações de norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste, certo? Tem que saber fazer e desenhar essa rosa dos ventos. Nós falamos sobre essa questão do hemisfério, certo? E essa questão de o norte, polos e hemisférios, viu? Polo norte, polo sul, certo? Então, a gente, quando vai estudar, a gente tem que ler os textos para saber o que é que o professor está falando e a gente entender. Então, nós temos aqui essa questão da rosa dos ventos e, quando for na próxima aula, a gente vai continuar a leitura de geografia, tá certo, sexto ano? Pronto. Então, Ícaro tem cinco minutos para tomar um cafezinho, ir no banheiro, tudinho, que daqui a cinco minutos eu envio o convite. Encerrando a aula de leitura de geografia. Pronto. Tchau, vocês. Até já. Tem cinco minutos. Tchau, tchau. Galerinha. Ó, vocês é daqui a pouco. Vai lá fora aí, na Raul, 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 Raul. Tchau. Qual é o problema, Esqueci que o Marconi não estava com... Ué, foi fora não? Não, aqui eu não terminei com vocês ainda. Ainda tem cinco minutos. Por isso que eu vou fazer... Luísa, silêncio, por favor. Arthur, lê aí pra mim, por favor, restante. Tchau. É tu demonstração dasmaia? É. A Tasmanian devil, carnivoros magotis, can only be found in Tasmania, although it is... It's only size of the dog. It's far from teeth and jaws, nine times stronger than a dog, comparable to a shark or a crocodile. Enable it to boil, it's prey completely, it looks scary, but a Tasmanian devil, but a Tasmanian devil is found in Tasmania. It's only size of the dog. somente na Tasmania. Daí o nome demônio na Tasmania, porque é só lá. Certo? E lembrar que tem aí... Lá no final, logo aí eles falam aí, que é só encontrado na Tasmania. Describable it's jaw. Então, descreva ele um pouquinho. It is... Certo? It is... Jaws are... Nine times stronger. Certo? Vai ir copiando aí, viu? Then a dog... Ele é tipo um cachorrinho. Certo? A dog's and... Com... Comparado... 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 To a... Shark. Ix Maria. Ele parece um tubarão. Os dentes de shark. Ou a crocodilo. Ix. Por isso que criam lendas sobre ele, né? É, por isso que criam lendas sobre ele. Igual os crocodilos. É um monster. Parece com um... Parece com um monstro. É um tubarão e tal. Aí vocês escrevam isso aí. Certo? Aí, continuando aqui, tem... Coloque aí... Sublinha a parte que tá falando de acordo com o texto. Aí, no caso aqui, a parte sublinhada aqui vai ser... É... A montanha. Que ele vive na montanha, né? Algumas pessoas dizem que o demônio, ele vive lá. Ele é um marsupial, que a gente já sabe. Na letra B. Ele é um carnívoro marsupial. Não é um pássaro e não é um peixe. Viu? E tem até um desenhozinho. É... Que é chamado Tasmania. Ele é... É... Ele é aquela... Aquele que vai... Ele é aquele que fala biscoitos da vovó. É, é aquele mesmo. Então, eu vou já copiar aí. Eu vou apagar, viu? Eu vou apagar. Tira aí o print aí. Peraí ou não? É. Pronto. Eu já copiei e sublinhi. Pronto. Aí... É... Gustavo, lê aqui sobre o demônio da Tasmania. Tasmania. Pra gente encerrar. Rápido? Um minutinho. Deixa eu terminar os convórdios. Ah, então, Arthur. Lê aí. Porque senão não dá tempo, Gustavo. Tasmania é um show produzido por Warner Bros. Animais. Em 19... 1991. Us guys had... Actually, I started... A half-hour animated cartoon work and stuff that. A few old boys is a particular kind of place. A bugle from Noah. Noah and... That's sexy. It's just dominated by a mouth wringer. It's just too. Anyway, it's just too much. Ok, certo? Na próxima aula eu não quero nenhuma emotividade aqui no final, mas não, viu? Então, já estou cortando as liberdades de vocês. Vocês estão com muita liberdade, certo? Estão cheio de perninha, fazendo gracinha e não estou... Não sou eu que estou fazendo essas coisas. A segunda rela, essa é hoje, o segundo sermãozinho foi hoje. Eu não quero que aconteça mais não, viu? Então, eu não quero nenhuma emotividade. Só no final, tchau, beleza? Encerre sua aula e vá fazer o que tem que fazer. Então, na próxima aula a gente tem aqui as atividades, certo? E já sei que todo mundo está aqui, menos o Jonathan, que não veio e levou à falta. eu vou fazer o que a gente tem aqui. Então, eu vou fazer o que